Fala galera, meu nome é Maurício Cesarim E eu sou a Fernanda Martini, nós somos do Cozinha Comigo E hoje nós vamos fazer duas receitas pra vocês Dois aperitivos, pra você fazer na Copa ou pra receber seus amigos no final de semana Batatas ao murro e creme de ricota com tomate assado Maravilhoso, ele não errou gente, uhul, foi de primeira É, eu tô dormindo na minha oratória, tô investindo Gente, é sério, final do ano tá chegando, muito evento Então além da Copa do Mundo, que a gente vai parar, vai confraternizar A gente tem aí as festas de confraternização entre as empresas A gente vai receber mais os amigos, vai ficando calor, a nossa casa vai ficando lotada Tenho certeza que acontece aí a mesma coisa Então vamos receber com estilo, deixa aquele amendoizinho de lado Vamos fazer uma coisa bacana E o legal né amor, que a gente tá usando ingredientes que não são de alto custo Não são ingredientes difíceis, não estamos usando camarão São entradas sofisticadas, com puxa de um toque gourmet, né Bem gostosas, mas simples Em todo supermercado, todo emporo, você encontra aqui, ó Tomates, você encontra batatas Então não é difícil de encontrar, né Não, não é difícil e são simples Bora fazer as duas receitas? Ah, detalhe importante Hoje a gente vai fazer meio mesclado elas Porque a batata requer o cozimento Daí a gente vai pôr o tomate no forno Mas a gente vai fazer de uma forma bem didática pra vocês acompanharem A nossa questão aqui é vir com programas de pratos principais Semana passada a gente veio com sobremesa E hoje com aperitivos, assim a gente vai mesclando Pra vocês curtirem e reproduzirem tudo em casa E se você for fazer as duas, né Os dois aperitivos no mesmo dia, igual a gente vai fazer aqui Você pode usar a mesma logística que nós vamos usar Porque a batata ela demora um pouquinho mais pra cozinhar Perfeito Vambora? 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 Batatas higienizadas, muito importante higienizar as batatas, porque sempre fica um pouquinho de terra. Essa batata aqui é a bolinha, ela é mais difícil de encontrar no supermercado. Se você não encontrar, até aqui na nossa região é difícil, se você não encontrar, o que você faz? Pega as batatas menores que você encontrar no supermercado. Vamos colocar aqui para cozinhar as batatas. Esteticamente vai ficar mais bonito se as batatas forem menorzinhas, porque a gente vai amassar, vai fazer o famoso batata ao murro, então vai ficar mais bonito. Porém, gente, o sabor não interfere em nada. Coloca sempre um pouquinho de sal para ficar com tempero a nossa batata. Apesar que depois nós vamos temperar, é sempre bom temperar, colocar sal em todas as bases. Principalmente quando você vai cozinhar em água, assim, como a gente faz macarrão. É fundamental colocar um pouquinho de sal para ir já temperando, senão vai ficar ali um tempão na água e vai ficando sem sabor. Batatas cozinhando, a gente vai colocar os tomates para assar. Então, os tomates são na outra entrada, que é a creme de ricota com tomate assado. Porém, já vamos preparando já. Então, aqui eu tenho um belo punhado, uma tigela, gente, de tomate cereja. A gente vai pegar um fio bem pequenininho de mel. Pouco mesmo, não precisa exagerar, é apenas um toque. A gente vai colocar agora, sim. O azeite, ele vai dar sabor e ele vai ajudar depois a assar, né amor? Cozinhar os tomates lá no forno. A gente não vai fazer tomate confit, porque eu precisaria cobrir os tomates com azeite e eu acho um desperdício para essa receita, não há necessidade. A nossa verba aqui no Cozinha Comigo, hoje, não permite que a gente veste tanto azeite assim. Boa, mas é sério, eu acho desperdício. Então, eu estou colocando menos, regando assim bastante, mas não o suficiente para cobrir. Sal, aí precisa colocar uma quantidade boa, para que fique bem saboroso. Pimenta do reino. E o mal já está ali na nossa hortinha. Mostra para a galera, Jé, que a gente tem a nossa hortinha aqui. Olha isso daqui. E aí, ele está cortando as ervas para eu já colocar. Fala, gente, hortinha, galera, adianta a vida. Dá bom já de alecrim. Fresquinho, né, amor? Muito bem. Fresquinho, quer um pouquinho do que mais? O orégano? Quero manjericão. Anjericãozinho. Colocar aqui. Você vai tirando? Vocês têm horta em casa, pessoal? Como que é na casa de vocês? Na minha, bate muito sol. Então, assim, coisas como alecrim, manjericão, louro duram bastante, mas a salsinha, a hortelã já fica um pouco mais penalizada, né? Ah, mas eu moro em apartamento. Galera, tem um vasinho ali, ó. Ele super adianta a vida. Muito. Orégano também, amor? Também, pode ir. Esse não é orégano, isso daí é manjericão mini. Ah, é? Mas pode pegar. Cadê a minha... Ah, a Bru falou que é orégano. Não, não, orégano está do lado. Na cestinha. Na cestinha, beleza. É uma orégana maiorzinha. Orégano está na cestinha. Minha funcionária do mês, dê uma força aqui para mim. Ah, o orégano está maior hoje. Ela merece um aumento depois de hoje. O orégano está grande. Bom, a gente vai dar uma leve acomodada nos tomates e vai mandar para o forno em questão de 10 minutos apenas. A intenção não é cozinhar e desmanchar. A intenção é dar uma aquecida e uma leve amolecida, para que a hora que a gente coloque isso por cima do creme de ricota, ele incorpora e fique lindo e maravilhoso. Bora para o forno, então. Já está pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos. Tomates no forno. A gente precisa fazer o creme de ricota que vai embaixo, para a gente tchutchar, dipar o nosso pão sírio. Aqui eu tenho uma ricota comum. Bastante gente aí nesse Brasilzão gosta de fazer em casa. Então, perfeito. Se a sua ricota for caseira, melhor ainda. Se não, vende em qualquer supermercado. A gente tem aqui uma. A gente tem meia xícara de chá de leite comum. Porém, essa medida não é tão precisa, porque depende do peso da ricota. E o que tem que ficar? Um creme. Exatamente. Um creme para você passar o pão sírio, né? E aqui a gente tem limão siciliano. Nesse caso, eu não recomendo muito o tai chi. Lógico que se você não tiver, não achar de jeito nenhum, pode usar o limão verde mesmo. Mas o siciliano entra como uma luva aqui. Assim, pessoal. Às vezes eu sei que você está na correria e tal. Você pode ir até no supermercado e comprar já o creme de ricota lá. Pronto. Só que esse caseiro, ele faz total a diferença. Não, é outra coisa. Juro. É outra coisa. É outro sabor. Parece que é outro... A gente, lá em casa... Outro creme, né? Na nossa família, a gente é adepto do creme de ricota industrializado pela praticidade do dia a dia. Fica bom com ovo mexido, fica bom na fatia de pão. Mas pra você fazer um aperitivo, pra você receber os amigos e pra trazer aquele toque de sofisticação que a gente falou, nada como uma preparação feita em casa, feita por você, onde você vai dar até uma textura diferente. O creme de ricota industrializado, ele é bem liso, parece um iogurte, né? E aqui, ele vai ficar um pouquinho mais texturizado. E outra, faz mais vista, né? Porque daí, quem você está recebendo, está vendo que você está cuidando, que está pensando com mais carinho, né? Naquele jantar. Exatamente. Parece total diferença. Bora bater? Vamos lá. Eu vou começar com o leite, senão ele não vai bater depois, tá? Porque como vai bastante ricota, depois já entro com a ricota. Lembrando, pessoal, que a ricota não vai sal. Então, é importantíssimo colocar sal aqui no nosso creme. Vou colocar um pouquinho de mel. Quanto que tem de mel aqui, amor? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de mel. Vou pegar aqui uma colherinha pra ajudar. Olha que beleza. O mel, junto com o limão siciliano e com o azeite, vai trazer um toque mediterrâneo, de uma culinária, assim, sabe? Muito fresca. Vocês vão adorar. Ó, salzinho que eu falei pra vocês, pra não esquecer, porque ninguém merece, né? Comida sem sal é comida sem sabor. Comida sem graça. Colocar azeite. O azeite, volta a falar, além de lhe dar sabor, textura, ele ajuda a bater aqui também. E eu vou colocar aqui só um cheirinho só de limão siciliano, só um pouquinho, só umas gotinhas aqui. Coloco a peneirinha embaixo pra não cair a semente. E tá tudo certo. Agora é só bater. As raspas, as raspas de limão siciliano vão depois. Então depois. A hora que tu for mexer, né? Dois, um. Ah, Gé, vem aqui dar um zoom, pessoal, vê? Aqui eu não tô adicionando mais leite, mais nada. Eu só tô acomodando aqui a ricota, o queijo. Por quê? Senão ele não vai bater. Acomodei aqui com a espátula e aperto o botão de novo. Olha aqui, pessoal. Olha a textura. Olha aqui, Gé, mostra o pescote. Ficou liso, bonito. Ficou sensacional, olha isso. Uma delícia. Quer colocar, amor? Você que é a nossa empratadora oficial aqui do programa. Aqui temos as raspas, então. Vamos colocar aqui. Misturar. Sabe uma coisa importante? A gente não provou. Gravíssimo. Pega lá uma colherinha, né? Pela minha experiência na cozinha, está bem. Não custa experimentar. Porque isso aqui é a típica coisa que se não tiver sal... Maravilhoso. Nossa, gente, vai chover no estúdio hoje. Uma esposa... Ela falou que acabou de sal. De primeira. É um marco aqui do programa que eu fiz comigo. Meu Deus. Já escolhi um prato fundo para a gente fazer a apresentação. As esposas, gente, é injustiçada. Sempre leva de reclamona. Atrás das câmeras tem quatro pessoas. Chega a nossa amiga corintiana também. Está todo mundo concordando comigo. Dando risadinha. Que é verdade. Aqui o creme de ricota todinho. Já olhei no forno. O tomate ainda não está no ponto. Então vamos aguardar um pouquinho. Olha como rende, amor. A gente pode fazer agora, amor, as torradas que vão acompanhar. Então essa entrada é composta por três elementos. O creme de ricota está feito, o tomate está no forno. E as torradinhas a gente vai fazer agora. Também vão ao forno, temperar elas. Deixa eu lavar as mãos e a gente já volta aqui para fazer para vocês. É isso aí. Amor, por que você colocou as raspas de limão depois e não bateu? Porque a gente quer que elas apareçam. A gente não quer triturar. A gente quer a presença delas realmente inteiras ali. Não influencia então no gosto se eu batesse lá no liquidificador. Se alguém tiver um raspador que pega a parte branca do limão, pode ser que amargue. O nosso não, o nosso é legal. Porém, eu prefiro adicionar depois, certo? Então vamos para as torradinhas aqui. Pão sírio comum, você pode comprar, você pode fazer em casa, o que você estiver acostumado. E a gente vai fazer triângulos, porque quando a gente faz triângulos, fica mais fácil da pessoa comer esse aperitivo de pá, né? Olha só. Aqui, ó, é folha dupla. Eu vou tirando aqui para ficar bem fininho. Coloca as crianças para fazer isso, que é bem legal. Você corta, eles vão abrindo. Esse pãozinho, essa torradinha, é algo que você pode ter sempre feita na sua casa. É maravilhosa. Você vai deixar um pote bem fechado e a hora que você quiser comer alguma coisinha, um aperitivo, você já tem isso daqui pronto. Vai bem com guacamole também, fica sensacional. Uma delícia. E uma coisa super importante, a gente escolheu uma assadeira grande, viu pessoal? Ele não pode ficar muito sobreposto, ele tem que ficar espalhadinho. Lógico que não precisa ser um a um, porém não aglomere muito, senão não vai assar, não vai ficar padrão, não vai torrar direitinho. E isso aqui queima muito rápido no forno. Tem que olhar direitinho. E mais um segredinho que é o tempero, né? Vamos abrir todos primeiro? Vamos. E depois a gente tempera. Amor, veja que bonito que está o nosso tomate assado. E aí é super importante a gente deixar esfriar, não vamos colocar por cima da ricota, senão vai virar uma bagunça. Vamos deixar esfriar ali enquanto a gente tempera as nossas torradinhas. Vamos embora. Colocar um azeitinho. Pessoal, a gente está dando risada, porque o clima aqui nesse estúdio é muito bom. A gente dá risada. Tinha que fazer um ao vivo para a galera ver. E a tarde inteira dando risada. Impressionante. E a gente chama de trabalho, no final das contas a gente chama de trabalho. Isso não importa, vamos lá? Azeite. Eu vou colocar tempero sírio. Fica muito gostoso. Trazer esse toque árabe. Nesse pãozinho, ó, tempero sírio. Eu também tenho aqui no estúdio pimenta síria, que eu adoro. Então ao invés de pimenta do reino, eu vou colocar pimenta síria. Um salzinho, né? Quem não tem esses dois em casa, pode usar pimenta do reino normal. Sal, pimenta do reino e azeite. Importante que vocês viram que mesmo com pouco pão, a gente colocou em duas assadeiras, porque a quantidade correta é essa aqui. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês. Então sem sobrepor muito, sem aglomerar tanto, forno pré-aquecido, a gente vai colocar aqui. Pessoal, eu já espetei aqui as batatas. A hora que entra com facilidade, ó, o garfo, ele já está pronto. Então agora nós vamos escorrer essa água. Mais ou menos uns 25 minutos, tá, gente? Dependendo do tamanho da batata, tem que ficar bem macia. Depois de uns dois minutos, eu abri o forno, ainda não está no ponto. Mas é necessário a gente dar uma chacoalhada. Assim a gente volta para o forno para dourar o restante. A outra assadeira, ó, a gente faz a mesma coisa. Aqui, chegou no ponto certo. Olha que maravilha. Douradinho. Ele fica bem crocante, ainda mais depois que esfriar. Mas é esse aqui, tá? Hum! Hum! Aqui, ó, eu tenho o utensílio para amassar a batatinha. Não coloca muita força, ó, só o suficiente para ela ficar assim, ó, fininha. Mas se você não tiver esse utensílio em casa, coloca o fundo do copo, ó. Dá certo igual. Olha que beleza. Certo igual não existe, né? Dá na mesma. Boa. Acho que existe, sim. Ó, perfeito. Tá ficando até subar bonito com o copo, viu? É. Pode fazer. Importante a batata estar quente e bem cozida. Vai para o forno? Vai. Apenas para dourar e formar aquela casquinha por cima. Então a gente vai temperar essa batata antes, né? Previamente. Enquanto a gente tempera, a gente faz o molhinho onde a gente vai dipar essa batata. Meu Deus do céu, que delícia. Olha isso, que delícia. Maravilhoso. Perfeito agora para os dias de calor, hein? Aperitivo para um churrasco. Amor, para eu fazer produção em larga escala, eu preciso de ajuda. Você dá uma força para mim? Acho que não, vou ficar só olhando aqui, viu? Está todo mundo aqui no estúdio com fome. Com fome. Equipe com fome. Agora aqui, ó, vou dar uma pincelada com manteiga derretida, ó. Para ajudar a dourar. Lembrando que a assadeira que a gente está usando, amor, ela é antiaderente. Então a gente não precisou passar a manteiga embaixo. Se a sua for a comum, é legal dar uma camada de manteiga para ela não grudar. E olha só, vai fazer toda a diferença também essa manteiguinha no sabor. É claro, se você não quiser usar manteiga, pode usar azeite também. E também, né, com a manteiga, o tempero, depois nós vamos colocar sal, pimenta do reino, ele pega melhor, né, amor? Ele gruda melhor na batata. Ah, é, com certeza. Com certeza. Vai dar um brilho diferente. Ó, um salzinho. Se a pessoa quiser colocar um salzinho um pouquinho mais grosso... Amor, pode colocar... Pode também. Enquanto isso... Amor, você está com uma mão... Nossa, você me deu sal! Agora ficou... Nossa senhora, coitada da galera. Hoje vai ter que tomar água. Acontece nas melhores famílias. Não, está tranquilo, a batata ela é grossa. Tem... Está beleza. Isso aí. Tudo no esquema. Forno pré-aquecido a 200 graus, vou colocar lá até dourar nossa batata. Essas batatas ao murro, se você for servir de acompanhamento no almoço, só daquele jeito está pronto. Sim. Concorda? Só para servir com uma carne, com um arroz, com um feijãozinho, está excelente. Porém, aqui a gente quer dipar, a gente quer chuchar no molhinho. Então vamos fazer o molho. Eu deixei o alho de molho, uma cabeça de alho inteira de molho, na água gelada. Sai bem mais fácil, né? Exatamente. Dica do meu sogro, Fernando Martini. Que veio aqui em abril, na Páscoa. Nossa, o tempo está voando. A gente já... Daqui a pouco faz um ano. Siga o meu sogro lá no Instagram, Fernando Martini Real. Ele não aceita ninguém. Mas só pede lá, só para encher o saco dele, para ele ficar bravo. Todo mundo pede. Aqui a gente vai cortar bem fininho, do jeitinho que você achar melhor. Inclusive, se você tiver um processador, um corta-alho, até melhor, viu gente? Aqui, o financeiro do cozinha, está atrapalhando um pouco as coisas. Eu prezo pelo trabalho artesanal. Por isso que eu não gosto muito de tecnologia, essas coisas. Só Deus sabe o que eu passo trabalhando com o marido. Aqui, você corta na faca, fica mais pedaçudo. Se vai ali no processador, fica muito miudinho, não dá. É, e isso você falou uma verdade. Aqui não pode ficar sumido, não vai ficar uma pasta. Senão, a gente usava nosso tempero caseiro. Vou ligar aqui a boca do fogão. Frigideirinha aqui. Dá uma aquecida. Ainda o alho já está cortado. Eu vou aproveitar também para cortar um pouco, um terço de maço de salsinha. Eu não estou tão preocupada em falar quantidades para vocês hoje. Uma que a gente manda tudo para o site do Sabor e Arte. Então, digita lá. Chefs digitais, cozinha comigo. Você vai encontrar as receitas. E duas, que são receitas não com quantidades específicas. Não vou falar para você, faça um quilo de batata. Faz ali a quantidade que você acha. Quantas pessoas vão comer? Três, quatro batatas por pessoa. Aí você já vai fazendo a conta. Ah, eu adoro o alho. Dá uma reforçada no alho. Não tem problema algum, né amor? Exato. Fora que você pode apontar seu celular aqui para o QR Code aqui embaixo. Já pega a receita na íntegra, né? Perfeito. Aqui, ó, frigideira bem quente. Já vou colocar um pouquinho de azeite. Pode colocar um fio bem generoso, amor. E você entra aí com o alho. E eu entro com o alho. Nesse momento precisa cuidar bem para não queimar. O mal trabalha no setor de alho frito aqui no QG. É o melhor alho frito da sua vida. Olha o cheirinho de alho. Eu adoro esse cheirinho de refogado, sabe? De alho. Comida caseira. Nossa, é uma delícia. Eu lembro da minha infância. Minha mãe cozinhando no almoço. E eu ali do lado, só esperando ficar pronto. Morrendo de fome. Igual eu estou agora. Não deu tempo nem de limpar a tábua, senão vai queimar o alho. Assim que ele chegar nesse ponto, você já tira. Se queimar ele fica amargo, hein pessoal? Não deixa queimar. E ele precisa ir para cima da salsinha, ó, bem quente. Olha que beleza. Dá uma leve misturadinha, amor. Dá para não... E dá uma mochada, amor. Isso, exatamente. Olha que beleza. Exatamente. Agora é só esperar a nossa batata dourar e a gente vai montar as duas, eu ia falar as três entradas, as duas entradas. O nosso tomate, ele não está gelado, mas ele já está morno para frio. O que vocês vão fazer? Pegando as colheradas e vamos colocar delicadamente por cima somente de metade do creme de ricota, porque a gente quer essa aparência. Meio branco, meio tomates. Ah, pode vazar um azeitinho para ali? Deve, que fica um charme. Olha só que delícia, gente. Nossa, maravilhoso. Tá bom, já? Tá ótimo, ficou bem bonito. Amor, você vai pegando também manjericão na horta para mim? Opa, pode deixar. A gente vai colocar... Eu quero umas folhas desse manjericão roxo também. Pega inteirinha para mim. Aí é só charme, tá, pessoal? Eu tenho manjericão roxo, então eu vou usar. Eu coloquei um prato de apoio embaixo e eu vou colocar as torradinhas. Agora é a hora da verdade. Opa, caiu aqui. Ai, que delícia. Olha só, olha que interessante, ó. Eu diria que além interessante, é gostoso. Meu Deus. Não consigo parar de comer, não. A gente teve que se recompor aqui, do tanto que nós comemos aqui a primeira. Bora para a segunda receita, gente. Bora finalizar esse programa. Aqui a gente tem colhada seca. Colhada seda. Seda? Vamos lá. Colhada seca você pode comprar pronta. Tem empórios, onde... Ou você pode fazer. Supermercado. Tem bastante receita no YouTube ensinando. Aqui a gente vai colocar por cima da colhada seca o alho frito que a gente fez. Amor, pode colocar um pouquinho de azeite até. Meu Deus, esse alho é tão maravilhoso que dá vontade de comer ele puro, com bifinho, arroz. Meu Deus, no churrasco. Perfeito, né? Vamos tirar a batata para o pessoal ver qual que é o ponto certo dela. Olha só. Bem douradinha. Olha. Ó. Que delícia. Aqui, ó. Vou tirando com a colher. Para não quebrar. Quando ela der uma leve amornada, der um pouquinho, esfriar um pouquinho, ela vai ficar um pouco mais firme. Para você conseguir passar a pastinha. Vocês estão com água na boca, gente? Vocês gostaram das receitas de hoje? Sempre muito importante que vocês vão lá no nosso Instagram, arroba cozinhe comigo, para duas coisas. Uma, seguir a gente. E a segunda coisa é escrever lá no direct, nas mensagens, se vocês estão gostando das receitas que a gente apresenta aqui no Sabor e Arte. Lembrando que todas as reprises vão lá para o nosso canal no YouTube. Então procura lá, cozinhe comigo também, que você vai achar todos os programas desde fevereiro. Podem comentar. As receitas do mal são as melhores. Ai, Deus amado. Ele faz essas brincadeiras? Tem gente que não entende. Aí, o pessoal gosta. Põe mais umas aqui para a gente fazer a foto, que eu já estou louca para comer isso aqui. Acho que está bom, amor. E essa batatinha aqui no churrasco, hein? Pensou? Olha isso. Acompanhando. Se for acompanhar uma carne, esquece a coalhada e coloca esse azeite com alho por cima dela. Meu Deus. É o acompanhamento perfeito do seu churrasco. Pode pegar uma colherinha aqui e a gente coloca enfeitando e vamos fazer a foto. Espero que vocês tenham gostado e façam esses aperitivos aí no Jogo do Brasil. Vamos, Brasil! Bora! Eu sou consciente, hein? Vocês que gostam de receitas simples e práticas, não deixem de seguir a gente lá no Instagram, arroba cozinhe comigo. A gente está esperando vocês todos os dias com vídeos novos e a qualidade lá é incrível. Você vai amar acompanhar a gente por lá. Vamos comer, né, amor? Vamos comer. Pessoal, eles sempre falam pra gente, ó, eu quero tal receita que a gente replica aqui. O pessoal estava falando que era aperitivo pra copa e a gente está fazendo. Exatamente. Sempre vamos interagindo com o que a gente faz aqui. Vamos ver, vamos parar de falar aqui. Vamos ver? Pegar o olhinho. Deixa eu ver. Olha que maravilha, meu amigo. Qual a sua favorita? Essa aqui. Essa. Nossa. Não é pra deixar de fazer a outra, porque são complementares, mas essa daqui, quem gosta de alho... Alho é alho, né? Deixa eu dar uma mexidinha aqui, ó. Nossa. Vamos ver? Beijo. Até semana que vem. Tchau, galera. A Corinthians chegou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.